Tá, player speed de 300%. Meu Deus, moço! Ô, Pitch, você tá parado por quê, irmão? Vou ter que te matar mesmo, velho. Nossa, matou! Mano, ficou tão rápido que eu nem vi o que aconteceu, velho. É, velho. E ficou tão zoneado que eu não entendi. A gente se muta, não. Eu acho que não precisa. Quer mutar? É, eu prefiro mutar, porque não dá pra entender nada, senão... Impostor não enxerga e quem... E os outros não enxerga. O cap é do mal, o cap é do mal, o cap é do mal? Eu não sou do mal, mano. Tá maluco? Eu não tô entendendo nada. Eu não sou do mal, velho. Eu tenho medo! É marrom, é marrom, é marrom. É marrom? Quem que é uma rosa? Quem que é uma rosa? Quem que é uma rosa? É o Alan, é o Alan. Oi, oi, oi! Sai, Phelps! Phelps! Eu não sei se o Phelps era amiguinho. Ai, que agonia, passa por um puta dos corpos. Sai! 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 Cadê? Cadê? Só tô ouvindo, Bellos. Eu tô gritando! Eu tô gritando! Ah, meu Deus, eu tô gritando! Ah, meu Deus, eu tô gritando! Ah, meu Deus, eu tô gritando! Mano, eu achei uma merda esse modo de jogo, viu? Também, não durou nem dois minutos. É o Phelps. É o que eu tenho que fazer dizer que é o Phelps. Gente, eu vi coisas! Eu posso falar quem é? Fode? Eu posso falar quem é? Pode, pode. É o Galaxy! Ah, não! Tem task longa, tem task longa! Tem task longa, não me mata! Por favor! Sai de novo! Que cor ele é? Que cor ele é? Que cor ele é pra mim me esconder? Eu não sei, ele branco, velho! Laranja, laranja, ele é o pescador! Eu sou laranja, maluco! Vem matar aqui, o Galaxy. Tô fazendo um skunk. Vem cá, Phelps. Vem cá, Phelps. Vem cá, Phelps. Vem cá, Phelps. Sai no seu task, mano. Eu tô zerado. Alu, se esconde, se esconde! Fica aqui parado, mano. Oi! Não! Não, os caras não vê nós, não, não. Não acabou ainda, não, velho! Corre! Que falta fazer tarefa, mano! Eu já terminei, mano! Eu também! Eu já terminei, eu já terminei! E aí, bichos? É... Boa, boa! Cadê as tasks? Faz as tasks, velho! Falta só mais uma task! Puto, foi mal eu morri. Esqueci de fazer as tasks, mano! Você é burro! Vou pular, vou pular, bitch! Não, não faz isso, não faz isso! Aguenta a pressão! Terminei, terminei, terminei! Tô muito perto de perder, mano. Eu tava morto e eu esqueci de fazer as tasks, daí não acabava nunca. Ué, ele não tá acabando. Agora tudo faz sentido! Eu tenho tinho! Tem uma ideia, tem uma ideia. Tem gente que jogar o modo normal, assim. Ah, de novo? Mas isso agora é 200% confuso. Gente, acabei de achar um defunto, tá? O corpo do branco tava na... Mano, eu vi o corpo e reportaram o outro. Tava no corredor pra navegação. O corredor pra navegação. O vermelho tava no... Ah, mano, não consegui falar. Tava na elétrica, cara. O azul... O que que o azul tava fazendo? Ah, não sou maluco. O azul, azul roxo ou azul laranja? Eu não posso falar. O que que o azul tava fazendo? O azul laranja ou o azul roxo? Eu não posso definir qual é, senão quebra o objetivo do modo confuso. Eu sou o roxo, eu sou o roxo. Não, eu sou o roxo, eu sou o roxo. Vai se foder, Mauro, vai se foder. Não vem com foda na cabeça, não. Eu sou o roxo, eu sou o roxo. Mano, vai se foder. Ó, eu sou o roxo e eu tava indo pra navegação e achei o corpo do vermelho lá, mano. Mas aí... Ah, vai se foder, eu não consigo jogar o vermelho. Mano, eu sou o roxo, eu tava na cafeteria, velho. Eu voto no azul, hein. Eu voto no azul. É porque o azul é o assassino, mano. Eu buguei totalmente aqui, velho. Vota no azul, gente. Azul. Eu botei no azul, eu botei no azul. Eu botei no azul. Eu botei no azul, botei no azul. Yes! Cara, era esse azul ou era o outro azul? É o azul que é, mano. É esse, eu boto. Filas das putas. Toma no cu, cara. Ele era eu azul, porra. Mas se foder, porra. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Vai. Eeeh. Eeeh. Por que você é tão lerda essa tese? Sai. Sai, Cianno. Sai, Cianno. Sai, Cianno. Sai, Cianno. Sai, Cianno. Sai, Cianno. Sai. Deixa eu ter. Deixa eu ter, deixa eu ter, Cianno. Ele tá louco. Deixa eu... Não, não. Não, não. É o rosa. Ah, não. Aaaaaaah. Então, gente, o branco Vai mentir Nossa, velho Nossa, Alanzinho, é o rosa É o rosa O rosa matou na minha frente O rosa, cala a boca, é o rosa Matou na minha frente Alanzinho da Silva Você matou na minha frente É o rosa Nossa, mano, que ódio Nossa, mano, matou na minha frente O rolê, mas que ódio, velho Mas que foda que ninguém me ouve, mano Olha lá, vai matar todo mundo É o vermelho, é o vermelho É o rosa É o rosa Bota no rosa Não é, é o azul Rosa e vermelho É o vermelho, meu Deus Mano, não é o azul É o vermelho Rosa e vermelho, cala Não é o azul você, calanga É o azul, azul, entendeu? Ah, vai se foder, pô Graças a Deus, graças a Deus, obrigado De nada, pô Rosa, bota no rosa Rosa, rosa, rosa Não, é o rosa, velho Rosa, rosa, rosa Mano, é o branco Bota no rosa Eles vão brigar, velho Sim, sim Bota no rosa Bota no rosa Não acredita em mim, Dary Sódio Hummm Bota no vermelho Aí entregou o Alan, né Deve ter esperado um pouco, né É o vermelho, é o vermelho Meu Deus, meu Deus Tem nome, botado no laranja, então Eu sou o azul Eu sou o azul O preto sou eu Eu sou o preto Eu sou o azul Eu sou o azul, vestido Eu sou o azul Eu sou o vermelho Eu sou o azul Eu sou o azul Eu sou o vermelho Ah, beleza, já entendi o paradoxo Você é o azul, mas eu também sou, tá ligado? Nós é tipo irmão gêmeo Eu sou o preto Quem quer o vermelho? Aleluia, irmão Sou eu Já, mas já Já? Eu tava com a maré Não, eu tava com o azul Azul Não, eu não lembro quem eu tava Azul Eu tava fazendo a tese Porque da cafeteria Eu tava com o roxo Fazendo aquela de De triturar as paninhas Calma aí, calma aí Só vou botar no azul aí Não Bota no azul Bota no azul É no laranja É no laranja Nossa, velho Não, não, não Pera aí, calma lá É no laranja Isso, azul, bom Vocês são burro, caralho Botaram no certo Achei que vocês iam me expulsar, velho Não, acerta azul, velho Botaram no azul Não, botaram no certo, velho Eu tava com o roxo todo momento Ah, velho Eu acho que eu funciono mais como inocente Um bom detetive do que assassino, velho Eu acho que minha alma é muito pura Essa é a verdade Minha alma é muito pura Eu preciso deixar o mundo ser puro Exatamente É isso que eu... Ah Sai, eu só quero... Ah, deixa eu terminar minhas teses Que na moral É o laranja É o laranja Laranja É o laranja Eu fui no laranja É o laranja É o laranja Vai te fuder Eu sou laranja Eu sou laranja Eu não conheço de nada Não, eu fui no laranja Eu botei no laranja Eu botei no laranja Laranja Fumar no cu Pera Vocês não prestam, velho Vocês não prestam Posso fazer minhas tasks? Por favor, sem assassinato enquanto faço tasks Muito obrigado Corre, valeu vida Tô mortinho Nossa, eu tenho... Nossa, olha quantos estão na elétrica Três Nossa Eu vi alguém, eu vi alguém Gente, pera, pera, rapidinho O meu jogo bugou Eu não tô onde se vota E o que eu faço? É o laranja Eu acho que é o laranja, eu também vi Eu também vi, eu acho que é o laranja Claro que dá Mas, Salom, se tu não fazer xixi Tu tá correndo risco de vida De deixar a tua bexiga acostumada a segurar o xixi Hum... É o laranja Eu posso explodir, é isso? Tu pode explodir? Sim Seu pinto entra pra dentro Que isso? Você tava fazendo a testa aqui do download No shield ali, no shield ou bitch? Tu vai soltar essa bait em cima de mim, Luiz? Não sou o caputino não, velho Pelo amor de Deus Nossa, ele tem... Porra essa aí, ô, caralho Nossa, velho Os caras tão me acusando contra esse bug comigo Eu sou o cara que conhece os bugs e ainda bug comigo Os caras acham que sou eu Ah... Nossa, mas ele soltou o bait, né? Em cima de... Tá fazendo a testa do download? Ah... Blá, 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 blá Vou fazer minhas teses Deu, tô feliz Tô feliz, tô feliz Falta duas testezinhas Hum... Senha, 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 senha Aí, aí Ó, ele vai me acusar ainda que eu liguei o oxigênio Quer ver? Gente, seguinte Eu reportei o corpo aqui na cafeteria E o roxo tava no lado Hum... Eu morri, velho Gente, pelo amor de Deus Eu tava na Mad Bay Eu tava na esquerda Literalmente o roxo tava no lado O preto me viu passar O preto estava na esquerda Passou por mim, ó Não, o... Ah, tá Espera, o preto... Branco e vermelho Vota no preto O roxo, o roxo É o roxo Tá Branco e vermelho Vocês perderam o jogo, obviamente Porque vocês... Botaram no roxo errado Cara, mas você fala uma coisa Eu botei no que você falou, irmão Mano, só tá eu Só tá eu aqui Vem, 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 vem Vai, vai, bota, bota, bota Boa Tentaste me trancar É o rosa É o preto mesmo É o rosa É o rosa Você matou o vermelho, rosa É o preto oficial Quem que é o outro? Amarelo, amarelo Pelo amor de Deus Vota no rosa Já fui Tem nem o que falar, mano Vota no rosa Não tem o que falar Vx, você tinha... Quer dizer, vermelho Você tinha... Yes Era o rosa e o preto, né Era o rosa e o preto, com certeza Ai... Eu acho que eu não confio no Vx, Alan Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu sei quando o Vx tá falando a verdade, pô Eu fiquei o jogo inteiro achando que era o beat, mano Eu nasci pra fazer o beat, cara Eu também Eu também, velho Eu não sei que era o beat, velho Eu fiquei o jogo inteiro Porque eu era impostor Eu fiquei o jogo inteiro achando que o meu companheiro era o beat, mano Eu fui o partido Caralho, velho Caralho